Fala galera, tudo bem? Pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo tutorial do Google Classroom destinado aos estudantes. Não, você não está vendo o vídeo repetido não. Eu tenho uma playlist de Google Classroom para professores e uma playlist de Google Classroom para estudantes. Lá na playlist para professores vai ter o primeiro vídeo tutorial. Aqui vai ter também o primeiro vídeo tutorial. Esse, ele não é exclusivo para estudantes, mas ele serve para estudantes, porque o outro não é tão interessante para estudantes. Mas professores, eu sugiro que vejam esse aqui também, para você entender e verificar como é o Google Classroom na versão de estudante. Então, no meu segundo vídeo, eu enviei um convite para os estudantes. Quem é professor e já viu o vídeo vai ver que eu fiz um convite para o estudante Zé da Física. Eu vou deixar o vídeo no card aqui, para você visualizar, professor, caso não tenha visualizado. E esse aqui é o meu Gmail do... Arroba Gmail, é o Zé da Física.ifnmg. Está aqui, tá? Zé da Física.ifnmg. Então, pessoal, o estudante recebe o e-mail. Aí, você vai clicar aqui, ó. José Antônio... José.Santos, do Google Sala de Aula, enviou para mim esse e-mail no dia 13 de março, há seis dias. Olá! José Antônio Duarte Santos convidou você para participar da turma. Turma Teste é o nome da turma que foi criado pelo professor José.Santos. José Antônio Duarte Santos, Turma Teste, participar. Se você aceitar, seus dados de contato serão compartilhados com os membros da turma e os aplicativos que eles atualizam. Beleza! Você vai clicar aqui em participar. Automaticamente, ele vai te direcionar para o Google Classroom. Está aqui o endereço, tá? Classroom. Aceita participar da turma? Caro estudante, preste atenção. Você vai clicar imediatamente aqui em participar. Tem que ser imediatamente, porque se você sair e acessar depois, você não vai ser direcionado para a turma. Você vai ter que pedir para o professor te enviar o código. E aí, você manda um e-mail para ele. O professor me envia o código. Dessa forma aqui, se for a primeira vez, você já entra automaticamente na turma. Então, aqui, colegas professores, lembra que eu alterei essa tela aqui de fundo? Então, para o estudante, já está alterado. Quando o estudante, esse aqui é o perfil, é o mural do suplante, tá? As tarefas vão aparecer aqui, os tópicos vão aparecer aqui. Algumas postagens do professor vão aparecer aqui. Esse aqui é o nome do professor. É o nome da turma aqui, a turma teste. Esse aqui é o mural. Aqui, você vai ver os colegas de turma. Como eu só convidei a usar da física, depois eu vou fazer outros convites para outros e-mails que eu tenho, para minha esposa. Aí, vai aparecer aqui outros colegas. Tem aqui o sobre. Caso o professor tenha feito a descrição da turma, ela vai aparecer aqui. E aqui também, os seus trabalhos, os trabalhos que você fez o upload, estarão aqui para você consultar depois. Caso tenha que estudar para uma prova, ou coisas do tipo, rever um conteúdo. Vai estar aqui, seus trabalhos. Passa da turma no Google Drive, depois a gente vai acessar aqui. Google Agenda e Agenda no Google Sala de Aula. Toda tarefa que o professor marcar vai estar na Agenda no Google Sala de Aula. e vai sincronizar com a sua Agenda do Google. E aqui você tem os professores. Meus amigos professores. Pode haver mais de um professor aqui, tá? E aqui tem o menu para os estudantes. Turmas, caso ele participe mais de uma. Agenda, alguma tarefa que está pendente vai aparecer aqui. E a turma que está participando, ok? Se o professor tiver arquivado alguma turma, você pode acessar ela por aqui também. Aqui é o menu de aplicativos do Google, tá? Gmail, Drive, Agenda, enfim. YouTube. Aí você aproveita que você está aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhar esse vídeo com seus colegas, estudantes que estão tendo dificuldade com o Google Classroom. Fala com ele assim aqui. Segue a lista, a playlist do Google Classroom, do canal Zé da Física. Ele está ensinando. Está tudo direitinho, está tudo mastigadinho, beleza? Certinho, pessoal? Então, não se esqueça, mais uma vez, se inscreva, compartilhe, dá um like no vídeo para ajudar na divulgação. É isso, valeu, um abraço, tchau! Tchau, tchau!